Bruno Henrique, segundo gol, Keno, dando um lençolzinho no goleiro, aí o golaço do Keno, 2x0, tá impossível mesmo, né? William, William Bigode, fazendo o terceiro gol, 3x0, quarto gol feito pelo Dudu, olha só, driblou um, driblou dois, bateu 4x0. E o quinto gol, feito por quem? Papagaio. É, Papagaio, Papagaio, tá na ilha, Papagaio.